O Xbox Series X ganhou uma série de anúncios, muitos jogos foram revelados, outros confirmados e tivemos também algumas polêmicas na apresentação, no showcase que a Microsoft fez e eu quero falar sobre algumas delas e também falar sobre a sensação que a empresa deixou logo depois dessa conferência que eu vou te falar que, olha, o saldo foi bem positivo. Vem comigo! Pois é, meus amigos, como vocês sabem, a nova geração de videogames está chegando aí, Playstation 5 está quase entre nós e o Xbox Series X, que é o novo console da Microsoft, vai chegar também e considerado aí por muitos, e pelos números em si, pelos números comprovados ali, o console mais poderoso de todos, absolutamente algo que a gente nunca tinha visto na indústria de videogames. Porém, na última semana a gente viu uma conferência do Xbox que foi voltada para jogos, né? Diferente de outros momentos onde a gente viu a Microsoft falar muito sobre os números e a capacidade técnica do console que vai ser lançado aí no final do ano, a gente viu um vídeo focado mesmo em todos os lançamentos que vão vir. Boa parte deles a gente já sabia, muitos rumores estavam ali já em volta desses títulos, como por exemplo, Fable, que foi uma das revelações do finalzinho, a última grande revelação e que deixou essa pessoa aqui muito feliz porque eu gostava muito de Fable quando lançado lá nos consoles anteriores no 360. Gostava demais, quando ainda o Peter Molinou era o cara que tomava conta do desenvolvimento da franquia. Mas, cara, neste vídeo eu quero falar principalmente sobre duas coisas. Os jogos que me chamaram mais atenção, e aí é uma lista muito rápida, e a polêmica em volta de Halo Infinite, que é o grande título do final do ano, o grande título da Microsoft no ano, porque é realmente a volta da franquia mais famosa do Xbox, e tem muita polêmica envolvendo o jogo, porque muita gente na internet foi reclamar dos gráficos, muita gente foi reclamar da proposta do jogo, que não ficou bem comunicada, e eu vou falar isso agora neste vídeo. Mas antes, eu queria falar para vocês sobre o evento em si, sobre todo o vídeo. Primeiro, que ele me deu uma sensação muito parecida com a E3, cara, do tipo, o jeito que as coisas estavam sendo comunicadas, talvez até o World Premiere, World Premiere, Console Exclusive, World Premiere. Eu estava com essa sensação de que realmente parecia muito do que estava sendo mostrado na E3, até a questão dos trailers, tem muito trailer, cara, muito jogo. Mas, no final das contas, eu acho que a Microsoft falhou um pouco em comunicar a grandeza do que pode ser esse novo console e essa nova geração para eles. Por quê? Porque, no final, a gente viu que a repercussão mais forte da conferência foi realmente os gráficos um pouco abaixo do esperado do Halo Infinite, as pessoas não sabendo direito sobre o que o jogo iria ser e tudo mais. Não à toa, depois a gente viu tudo ser mais esclarecido em uma entrevista que os desenvolvedores da 343, da 343, que é a desenvolvedora do Halo Infinite, deram depois, falando sobre mais detalhes do jogo. E aí, eu vou fazer aqui uma ponderação em tudo. Eu acho que é normal a galera ter esse free som, porque realmente os gráficos mostrados não foram incríveis, principalmente para um evento que vai falar sobre a nova geração de consoles, né? E isso é algo que, para mim, não casou ali na comunicação do evento. Faltou isso. Faltou você explicar mais sobre o jogo, mas eu vou falar isso depois, mas eu quero falar por que eu acho que a grandeza do negócio do Xbox Series X é o que está faltando ser comunicado mais pela Microsoft, talvez com mais peso, né? Talvez com saindo um pouco da tradicional promoção do que é um novo console. Porque está muito claro, né, gente? Para quem analisa um pouco mais profundamente, a Microsoft está indo por outro caminho. Ela não está apostando somente em grandes títulos, tem grandes títulos ali, mas claramente isso é muito mais dissolvido. A questão aqui é ter um grande console, algo que vai ficar muitos anos, talvez, na sua casa, mas principalmente baseado em grandes serviços que a empresa pode te prover, né? Do tipo, a Microsoft enxergou isso lá atrás. Começou um pouco capenga nesses serviços diferenciados que ela queria dar, como o Game Pass, mas que agora estão estruturados e com títulos muito impressionantes para você poder assinar um serviço e ter todos esses jogos. Então, o Phil Spencer começou a conferência já falando de todos os jogos que você vai ver aqui, você vai poder jogar no Game Pass e eles vão também estar no Series X. Cara, pensando nisso, dependendo do preço, obviamente, do console, cara, é um investimento muito bom para quem é fã de videogames, né? Do tipo, cara, se você pode fazer uma assinatura... Hoje isso já acontece no Xbox One, obviamente, mas eu digo, né? Pela troca de geração, onde muita gente vai imaginar que console eu vou comprar, vou montar um PC, não vou, vou ficar no que eu já tô. Hoje, claramente, o caminho que a Microsoft segue é para você ter um pool gigantesco de jogos a partir de alguns serviços, né? De um serviço que você vai assinar e vários desses jogos vão estar ali dentro, para você se manter jogando o tempo inteiro e se distanciando um pouco do hype pontual que acontece com grandes franquias AAA. E por incrível que pareça, a franquia AAA, a grande franquia, foi o calo da Microsoft aí nessa conferência que foi o Halo Infinite. Então, eu queria primeiro deixar isso do tipo, eu entendo a visão um pouco negativa que acabou ficando na internet depois por causa do jeito que o evento foi mostrado e, claro, cara, o carro-chefe era o Halo, não dava para ser daquela forma, mas eu acho que tem muita coisa interessante aí dentro. Nos próximos meses, a gente deve ver a Microsoft desenvolver um pouco mais essa comunicação sobre o Game Pass e sobre como você vai poder jogar em vários lugares diferentes. Ela já vem fazendo isso muito, mas como este momento, esta conferência, era a conferência dos jogos, deveria ter sido onde eles perderiam mais tempo explicando essa possibilidade para o Series X e para um novo público, porque sempre é o objetivo de todo o negócio. É você ser fiel ao seu público que está lá o nichado e também trazer novas pessoas. Então, eu acho que falhou um pouco nisso. Mas vamos falar sobre o Halo Infinite. Primeiro, acho que os gráficos sim estavam cagados no vídeo, tá gente? Tipo, não dá para você fazer um vídeo de nova geração, um jogo de nova geração e mostrar gráficos da maneira que mostraram. Claro que o jogo ainda está a desenvolvimento, claro que é um vídeo de apresentação, ainda vai melhorar muito lá para frente, mas poderiam ter resolvido tudo isso com um pequeno, uma pequena comunicação, uma pequena modificação. Cara, é um Halo completamente diferente de todos os outros. Completamente diferente. Ele não é mais um jogo de grande narrativa focada em uma grande história. Não, cara, não é mais. É um Halo de mundo aberto. É basicamente isso. É o Halo no formato Destiny. É o Halo no formato Skyrim, talvez. É o Halo no formato GTA, quase, se você imaginar. Porque vai ser um grande mapa com grandes áreas. E a 343 já disse, ela pretende passar 10 anos atualizando esse jogo. É realmente a grande tentativa de ter algo ongoing, sem parar dentro da franquia Halo. E todos eles já disseram que é o maior desafio que eles já tiveram. E, cara, é normal este tipo de jogo, neste gênero, desta forma, ter gráficos que sejam um pouco mais abaixo do alto padrão. É completamente normal isso acontecer, porque o desempenho do jogo tem que estar lá em cima. Eles já disseram que vai ser 60 FPS, 4K e tudo mais. É normal. Então, a partir do momento que você fala isso para as pessoas e mostra que é um novo gênero, é basicamente a grande revolução, é um reboot espiritual, como eles estão chamando, a tolerância e o contexto se tornam outro. Acho que muita gente estava esperando um Halo com gráficos absurdamente maravilhosos, porque eu acho normal a gente esperar isso. Só que aqui a proposta é outra. E aí algumas coisas me chamaram a atenção do que eles falaram. O jogo vai se basear, vai ter um conceito de serviço, onde o tempo inteiro você vai colocar novas missões, você vai colocar novas packs, você vai colocar novos mapas, você vai colocar novas armas, e o tempo inteiro a comunidade vai ser engajada e vão ganhar o tempo inteiro coisas novas ali dentro. Isso é muito legal e é o conceito base do jogo, basicamente. E a outra coisa que vai ser um mundo aberto, com um co-op, que vai ter um co-op, que foi algo que as pessoas gostavam, gostam muito, que tem ali na franquia. Eu mesmo falo para vocês que o Halo 5 Guardians, eu sei que muita gente não gosta dele, mas cara, foi um dos jogos da franquia que eu mais me diverti, o que eu mais gosto é o Reach, mas eu me diverti muito jogando o cooperativo presencial, porque eu joguei com quatro pessoas na mesma sala, inclusive foi na época que eu estava no Omelete, foi muito legal. E a outra coisa é que eles vão continuar, eles vão explorar mais a volta às raízes, do tipo, putz, eu quero trazer referências, por exemplo, a trilha sonora que a gente já viu, trazer referências da primeira trilogia de Halo, trazer referências dos spin-offs, até de Halo Wars que vai ter uma continuação, a história um pouco, a linha narrativa vai continuar dentro desse Halo aqui, e a capa, querendo ou não, tem ali uma referência clara ao primeiro dos Halos, o Combat Evolved, que é o primeiro mesmo título. Então, existem muitos conceitos novos, é basicamente como se uma grande franquia pegasse o cerne dela, os personagens, o visual, e levasse para um grande gênero novo. E eu acho que isso faltou deixar muito claro na apresentação, porque todo mundo foi com sede ao pote, querendo, mano, é o gameplay que a gente vai ver o mais incrível, do console mais poderoso, e não era necessariamente isso. E eu acho que é uma proposta corajosa, né, da Microsoft, que está trazendo algo diferente para uma franquia, para a maior franquia deles, é a franquia que marcou todos os consoles, então é super interessante e vale a pena olhar bem. Só houve, sim, claramente, para mim, um erro de comunicação, principalmente em como isso ia ser divulgado. E aí, na lista de jogos, né, na lista gigante de jogos que foi mostrada, eu vou falar de quatro que me chamaram muito a atenção. O Everwild foi um que eu achei muito legal, muito interessante, eu pensei que era um jogo de Avatar, assim, mas eu achei o estilo gráfico maravilhoso, me parece que vai ter alguma coisa cooperativa, mas, cara, achei lindo, me chamou muito a atenção. O Avalt, que é da Obsidian, é... Cara, é um RPG da Obsidian, eu acho que não tem muito o que dizer, é realmente algo que vai ser impressionante. Eu já gostei pra cacete do trailer, então, já me chama a atenção isso, de... é um dos jogos que eu fiz... Uou, isso aqui eu quero ver e quero jogar. E o outro, que é um dos melhores, é o The Gunk. Achei lindo demais o jogo, lindo demais, lindo, lindo, lindo demais. É a galera que fez o Steam World, e achei bonito, achei o gameplay legal, achei, cara, coisa pra cacete na tela. O visual me chamou a atenção, e muitas vezes é o visual, né, o gameplay te chama a atenção nesses eventos, e esse aqui, putz, eu fiquei comprado imediatamente. E por último, o Fable, que não tem porra nenhuma pra gente ver, mas é a confirmação de um boato já antigo da Playground fazendo o jogo, e que a gente vai ter uma nova incursão da franquia, que aí só deve chegar daqui a uns dois anos, três anos, quem sabe, eu imaginei uns dois pra ser bem otimista. Óbvio que tiveram outros jogos legais, eu acho que o Stalker 2 foi algo que todo mundo viu, e putz, o trailer é muito legal. Teve Destiny, mano, Destiny vai chegar inteiro no Game Pass, inteiro, tipo tudo. Destiny 2 Além da Luz, que é o Beyond Light, né, que é a nova expansão que eles anunciaram. Teve o Psychonaut 2, teve Grounded, que é tipo o que ele encolhia as crianças, eu achei interessante. Teve um DLC do Outer Worlds, que é um dos jogos mais aclamados dos últimos tempos, e eles mostraram a primeira DLC, o primeiro trailer por lá. E tudo isso no Game Pass. Então, cara, em resumo, eu achei, houve um erro muito claro, assim, pra mim, em toda a conferência, de você não fincar de uma maneira visual como que você vai economizar dinheiro, como que aquilo ali é o pilar do jogo, é o pilar da Microsoft. E acho que muito disso foi sugado pela atenção de que Halo Infinite acabou trazendo, devido aos gráficos. E não dá pra discutir, realmente, vocês viram milhares de imagens aí na internet, mostrando como que os gráficos estavam defasados, comparados, obviamente, a muitas outras coisas que a gente já viu da atual geração e da próxima que vem aí. Porém, o jogo promete, cara. Eu acho que o gênero é interessante, o conceito de Destiny, de mundo aberto, de coisas que você vai atualizando já existe, mas é a 343, é Halo, é algo diferente, é um jogo que mudou a forma da gente olhar shooter em consoles, e eu acho que vale a pena dar um voto de confiança, porque pode ser algo muito diferente. Eu tenho um cara falando de co-op, Raids em Halo, você viu que vai ter um gancho agora, então vamos usar os mapas de algo diferente. Vai ter evolução de personagem, não é RPG, mas tem uma evolução de personagem. Então, eu acho que vale a aposta. Você trocar, praticamente, trocar o gênero da sua franquia em um jogo principal, eu acho muito corajoso e louvável, e vale a pena a gente ficar de olho. Beleza? Dito tudo isso, fico aqui um pouco dividido, mas ainda, depois de refletir sobre todos esses serviços e esses jogos, em relação às melhores escolhas daqui pra frente. Porém, as melhores escolhas que eu quero dizer, PS4, PS5, um PC ou Xbox, cara, essa pergunta todo mundo vai ter, eu acho, daqui pra frente. Mas o que ficou mais claro pra mim ainda é que são propostas muito diferentes. Não são dois lados de uma mesma moeda. São propostas muito diferentes. O Xbox parece estar indo pra algo que seja um pouco mais massivo, com muitos títulos espalhados e a possibilidade de você ter acesso a todos eles a partir de alguns serviços, com um console muito poderoso sim, mas que você vai poder jogar em outras versões menos poderosas. E o PlayStation investindo muito em grandes franquias, em grandes títulos, em coisas que realmente movem multidões. parece que é esse o jogo que a gente está vendo se desenvolver. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Gostaria que você deixasse os seus comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!